É uma realidade do nosso país. A partir do momento que você tem a posse, mansa e pacífica em âmbito do homem, você pode fazer o escapião. Professor, é uma forma de roubar o imóvel? É uma forma que o direito permite a transmissão desse imóvel. Desse imóvel bem imóvel e bem imóvel. Então, carro, moto, caminhão, entra também. Então, podem sim. O professor pode roubar o imóvel, o escapião pode, a partir do momento que o invasor, aquele que adquiriu a posse, tem a posse, mas pacífica em âmbito do homem. Isso previsto no direito imobiliário e no direito civil. É um tema polêmico, mas é uma realidade no nosso país a possibilidade de o escapião, sim. A partir do momento que eu tenho a posse, mas pacífica em âmbito do homem, eu consigo, sim, atingir o bem do outro. É maioridade. Professor Júlio, você concorda ou não concorda? Na verdade, o professor Júlio está aqui para fazer o escapião e defesa do escapião. Sou advogado, estou aqui para atuar com o meu cliente da melhor forma possível.